Olá, eu sou a Tia Lu e no vídeo de hoje nós vamos fazer um girassol de EVA. Aqui estão os materiais que nós vamos precisar, o EVA comum, a cola instantânea e também a prancha. No vídeo anterior eu ensinei o passo a passo para a confecção deste girassol aqui, olha. Ele é um modelo assim muito bonito, né? Eu gostei bastante e eu acredito que vocês acompanhando o passo a passo vocês também não vão ter dificuldade para poder confeccionar, tá bom? Mas, para hoje, eu separei aqui um outro modelo de girassol, tá? Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar os moldes e vocês vão ver que ele é bem mais simples do que este daqui. E vocês vão gostar também porque o resultado assim final vai ser um trabalho bem bonito. Este daqui é um molde para o trabalho de hoje. Hoje, esta peça daqui, olha, eu cortei duas vezes no EVA e aqui eu já passei o gizpastel, tá? Eu fiz este acabamento aqui, olha. No canal tem um vídeo onde eu ensino a usar o gizpastel. Se não quiser fazer, tá? Este acabamento, não tem problema que o trabalho fica bonito também. Este molde aqui é da folha, tá? Eu cortei três vezes, olha aqui. Se vocês quiserem, pode cortar mais folhas, tá bom? E também, se quiser, pode ser apenas duas. Aí vocês é que vão usar a criatividade de vocês. Eu passei aqui também o gizpastel. Eu gosto, acho que fica bem legal. E estes riscos que eu dei aqui, eu fiz usando um palito de madeira, tá? Mas também pode fazer estes detalhes com a caneta permanente. Aí, mais uma vez, vocês vão usar a criatividade de vocês, tá bom? Este círculo, aqui, olha, eu cortei, tá? No EVA. E aqui também eu passei o gizpastel. Este círculo é o miolo do nosso girassol. Eu ainda não vou colar, mas eu vou posicionar aqui o nosso girassol. Vocês vão poder ver, né? Como ele vai ficar bonito, mesmo sem a gente modelar com a prancha. Primeiro a gente coloca esta parte aqui. E depois, a segunda peça nós vamos colocar desencontrando, tá? Nós não vamos colocar, assim, uma pétala sobre a outra, não. A próxima pétala vai ficar nestes espaços aqui, olha. Vocês vão entender agora. Eu vou posicionar agora estas duas folhas. Eu vou colocar assim, olha. Uma sobre a outra. E vou colocar aqui, nesta parte aqui, olha. Colocar assim. E a outra, é a outra folha, eu vou colocar aqui neste lado. Para finalizar, né? Eu vou colocar agora o miolo do girassol. Eu vou deixar uma sugestão para vocês. Vocês podem estar usando este girassol deste jeito que ele está aqui. É só colar, né? Vocês já têm aqui um aplique. Pode ser usado em painéis. Pode ser usado em quadros. Enfim, vocês vão, né? Colocar aí a criatividade de vocês. A minha prancha já está quente. Nós vamos começar a modelar o miolo, tá? O miolo já ficou assim, do jeitinho que eu quero, tá? Eu vou aproximar aqui. Ele ficou, né? Curvadinho assim para baixo. E aqui, olha. Dá para ver, né? Uma profundidade aqui, olha. Agora nós vamos trabalhar as folhas, tá? Tá? Tchau. Legenda Adriana Zanotto As nossas folhas também ficaram lindas Olha aqui, eu apenas assim eu aqueço e amasso um pouco Para poder dar assim o movimento, fica bem legal Antes de continuarmos aqui o nosso trabalho Eu gostaria de pedir para você que não é inscrito Que se inscreva em nosso canal Que ative as notificações para saber quando novos vídeos são lançados Deixem para mim o like e também sugestões aí nos comentários Porque eu gosto muito de interagir com vocês Agora nós vamos modelar as pétalas Eu separei aqui um copo, tá? E coloquei aqui esta bola, esta bola de isopor Ela tem 70 milímetros Eu vou usar aqui apenas para poder modelar Aqui nesta parte aqui, olha, onde eu vou colocar o miolo, tá bom? Aqui, olha, aqui nesta parte Eu vou usar esta bola aqui como apoio Para poder deixar aqui com uma certa profundidade, tá? Eu vou aquecer agora e vocês vão entender melhor Olhem como ficou, gente É assim, é uma coisa pouca mesmo, tá? Aqui eu deixei ela apenas um pouco assim, curvada, tá? Dá para ver aí, olha Agora nós vamos modelar cada pétala, tá? Agora eu vou fazer o mesmo processo com estas pétalas daqui, tá? Eu vou aquecer primeiro esta parte aqui E vou usar aqui a bola para fazer aquela profundidade aqui Igual eu fiz nas outras pétalas Eu vou modelar agora as pétalas, tá? Individualmente E vou dobrar assim um pouquinho para fora Para o lado de baixo, para a parte de baixo, tá? Tá? Agora que eu já modelei todas as peças Eu vou montar, tá? O nosso girassol Aqui, olha Eu vou começar pelas pétalas, tá? Eu vou passar um pouco de cola aqui E vou posicionar uma parte sobre a outra Eu vou usar, gente Aqui, um pouquinho daquele enchimento O enchimento é para boneca, sabe? Eu vou usar para colocar aqui, olha Vai ficar debaixo do nosso miolo, tá? Vai ficar assim, olha Mas se não quiser colocar também Não tem problema, tá? Eu vou colocar aqui Vou fazer assim, olha Enrolar aqui assim, deste jeito E vou colar aqui no centro, tá? Eu vou passar a cola Aqui, olha Em volta, tá? Do nosso círculo E vou colocar ali Eu vou colar a folha, tá? Aquelas, é As duas que eu disse, né? Que ia colocar uma sobre a outra Eu vou colar aqui, olha E depois Eu posiciono ela lá no nosso girassol Agora eu vou colocar a outra folha, tá? Para este trabalho Eu usei a cola instantânea Mas vocês podem usar também A cola quente, tá bom? Vai ficar assim, o resultado legal Ou se vocês tiverem também Assim, uma outra cola, né? Que vocês gostem Pode mudar Não tem problema nenhum O nosso girassol já ficou pronto Eu vou aproximar aqui Para que vocês possam ver, né? Bem de pertinho Eu gostei do resultado, tá? É um girassol fácil É um trabalho, assim É super fácil E eu deixo ainda o molde, né? Então Vai facilitar ainda mais para vocês Olha que graça ficou Eu vou pegar o outro aqui Para a gente poder, né? Comparar Então Fica aí, né? Essa dica para vocês Estes dois modelos de girassóis Eu gostei bastante Eu espero que vocês também Tenham gostado Não esqueçam de se inscrever em meu canal De compartilhar o vídeo E também Deixar sugestões aí E para novos projetos É muito gratificante para mim Poder desenvolver estes projetos E é mais gratificante ainda Poder compartilhar com vocês Eu agradeço Por vocês terem ficado comigo Até que no finalzinho deste vídeo Inscreva-se Ative as notificações Deixe o gostei Compartilhe com seus amigos E deixe sugestões para mais vídeos nos comentários Espero vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Obrigada Tchau Tchau